Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós estamos trabalhando potência com expoente em tempo. Nós vamos continuar com esse conteúdo para que a gente possa realizar algumas atividades propostas pelo nosso livro didático. Eu espero que vocês estejam já com esse material aberto, o livro, o caderno, o lápis, tudo o que é necessário para que você possa compreender essa aula e realizar os seus exercícios. Esses exercícios realizados, e aí sim, você terá realizado bons estudos, ok? Não acumule conteúdo. Não esqueça, a matemática exige cálculos. Esses cálculos se referem a regras matemáticas que você deve estar consciente. Como isso, nós vamos estudar sobre potência com expoente em tempo. Mas para estudarmos potência com expoente em tempo, você deve relembrar a potência, as regras de potência, como nós trabalhamos as potências, para depois nós continuarmos com o conteúdo de expoente em tempo. Quando nós falamos em expoente em tempo, nós estamos nos relacionando aos números negativos e positivos. Então, esse expoente pode se apresentar também de forma negativa. Então, vamos lá relembrar o que nós já estudamos e aí realizarmos alguns exercícios. O resultado de uma potenciação, ele é obtido pelo produto de fatores e sua presença é dada por, você já estudou sobre isso, A elevado a N, onde A é a nossa base e N é o nosso expoente. Nessa relação de potenciação, quem comanda é o nosso expoente e determina quantas vezes essa base deve ser multiplicada. Na verdade, o resultado dessa multiplicação de fatores é que nós denominamos de potência. Toda essa regra, todo esse trabalho que fazemos, nós chamamos de potenciação. Relembrando, um valor numérico a ser exemplificado para exatamente você fixar o que vem a ser a potência. 2 elevado ao cubo, onde há uma multiplicação de fatores, onde nós temos uma potenciação e o resultado dessa potenciação é o número 8. Não esqueça, não confunda potenciação com multiplicação. A multiplicação está contida na potenciação, mas elas apenas se relacionam, não se justificam. A potenciação tem como operação do invés a radiciação, que é o que nós vamos ver mais na frente. Portanto, multiplicar 2 vezes 3, você estará multiplicando base vezes o expoente. E isso estará de forma incorreta. A verdade é que você deve obedecer a quantidade que o nosso expoente vai determinar, para que você possa multiplicar a base quantas vezes for determinada. Ok? Não esqueça desse detalhe. Vamos agora aos nossos tipos de potenciação. Nós temos que ter uma base real e um expoente inteiro. Quando o expoente é inteiro, significa que ele pode possuir um número negativo ou positivo. Inteiro, o expoente pode ser negativo ou positivo. Quando o expoente for positivo. Quando o expoente for positivo, é exatamente os expoentes dos cálculos que nós já estamos acostumados a fazer. Quando for, o que nós vamos ver? Nós vamos ver exemplos como esse. Base 2, expoente 2, expoente quadrado. Base 0,3, o número decimal. E o expoente 3, o expoente cubo. 1 meio, uma base fracionária. E um expoente 2, um expoente quadrado. Então, para calcularmos essa potenciação, nós vamos trabalhar com números decimais, com números inteiros e naturais. Vamos trabalhar também com os fracionários. E para isso, você deve estar atento para as regras das frações, regras também dos números decimais. Porque tudo vai se encaixar, tudo vai se misturar para que você possa chegar a um resultado. Como, professora? Dessa forma, se você for trabalhar com a multiplicação de decimais, você já sabe que você não vai precisar obedecer uma regra de vírgula abaixo de vírgula. Na multiplicação, não existe, na multiplicação de decimais, não existe essa regra proposta. Portanto, é uma regra que deve ser lembrada. E essa vírgula só pode ser acrescentada no produto final, no resultado final, a partir das casas decimais terem trabalhadas no multiplicando e no multiplicador. Ok? Na multiplicação de frações, você já sabe que você deve multiplicar os numeradores e os denominadores em seguida. Então, são regras da matemática que você já aprendeu separadamente e agora você vai juntar com a potenciação para novos cálculos. Ok? O expoente, ele é negativo. Quando o expoente é negativo? Se o expoente é negativo, devemos fazer o inverso do número, que é trocar o numerador com o denominador para o expoente passar a ser positivo. Se você recordar as regras fracionárias, você vai ver que na divisão de frações, as frações, elas, em hipótese alguma, podem ser divididas. Mas existem cálculos em que exigem-se a divisão de frações. Para esse cálculo ser colocado em prática, é preciso que você transforme essa multiplicação, essa divisão, em uma multiplicação. Ok? Então, mais uma vez, dividir frações não é possível. Possível é transformar essa divisão em uma multiplicação. E para isso, existe uma regra. E que regra é? Repete-se a primeira fração, porque para a divisão, nós precisamos de duas frações, com numeradores e denominadores. Então, a regra é, repete-se a primeira fração e, ao invés de dividir, multiplica-se pelo inverso da segunda fração. E aí, nós podemos fazer o cálculo de multiplicação normalmente. E o resultado dessa multiplicação é o resultado da divisão proposta. Isso nas regras fracionárias. Vamos ver o que essa regra tem que se relaciona ao expoente negativo. Nós temos aqui como base o número 2 e nós temos como expoente o menos 2. É o expoente inteiro negativo. Então, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa, o primeiro passo, transformar essa base, e isso só pode ser feito quando o expoente for negativo. Nós vamos transformar essa base em um número fracionário. Para isso, nós vamos acrescentar a barra fracionária e o número 1. Ok? Então, vamos transformar a nossa base 2 em um número fracionário. Feito isso, depois de transformá-lo em um número fracionário, nós vamos trabalhar com o inverso desse número fracionário. Então, ao invés de 2 sobre 1, nós teremos 1 sobre 2. Ok? Primeiro e segundo passo. Tá? Mais uma vez. Nós temos o número 2, que é a nossa base, que vai ser transformada em um número fracionário, e dessa forma, sempre com a barra fracionária e o número 1 do terminador. E depois de transformá-lo em um número fracionário, nós iremos trabalhar com o inverso desse número. Ok? Feito a inversão desse número, aí sim, normalmente, esse valor aqui, fracionário, essa representação fracionária, vai ser elevada ao quadrado, porém, agora, não mais negativo. Tá? Não mais negativo. Portanto, nós ficamos com 1 meio elevado ao quadrado. 1 meio vezes 1 meio, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. 2 elevado a menos 2 tem como resultado 1, 4. Ok? Então, você tem que ter atenção e praticar sempre essa potência com expoente negativo, para que você possa realizar os próximos conteúdos que se seguem. Tá? Diante disso, nós vamos fazer dois exercícios que estão presentes no livro de vocês de matemática, na página 39. São dois exercícios que eu achei de grande importância nós estarmos realizando, porque, visivelmente, torna-se até impossível de se resolver. Mas aí, de acordo com as regras que nós acabamos de relembrar, porque nós já estudamos, nós vamos conseguir realizar este caldo. Então, vamos lá. Na página 39, na sétima questão, nós temos um conteúdo, uma potenciação, em que nos diz x mais y é o nosso numerador, sobre x mais y elevado a menos 1 é o nosso denominador. Então, nós temos aqui uma representação fracionária, porém, o nosso denominador, ele está representado de forma potência elevado a um expoente negativo. Então, nós temos uma fração em que o nosso denominador é uma potenciação de expoente negativo. Vocês estão vendo como as coisas já estão agora se prolongando, tá? O grau de dificuldade vai aumentando, então é preciso que você tenha muita cautela para estudar matemática. Nós temos frações, nós temos potência, ainda temos um expoente negativo, conteúdos que nós já estudamos. Então, preste atenção. O primeiro passo é você resolver exatamente essa dificuldade que nós temos aqui representada, um expoente negativo do denominador. Então, até nós resolvermos, nós vamos continuar repetindo o numerador. Então, cautela e muita atenção. Então, vamos lá. Nós vamos transformar o denominador com o expoente negativo. É isso que nós vamos fazer agora. Então, repete-se o numerador x mais y, x mais y e vamos começar a trabalhar com a regra da potência com o expoente negativo. Então, vejamos. Para o expoente negativo se tornar positivo, eu preciso trabalhar com a operação inversa da base. Essa base, x mais y vai ser transformada em um número fracionário. Olha aqui a nossa base transformada em um número fracionário. x mais y sobre 1. Ok? automaticamente esse menos 1 transformou-se em um positivo ou o que nós vimos na representação anterior. Então, partindo daqui a nossa base representada de forma fracionária com a barra fracionária e o denominador 1. Vejam que nós estamos trabalhando com os denominadores. Nós aqui estamos repetindo os numeradores. O nosso trabalho é agora aqui nos denominadores. E nos denominadores nós formamos uma outra tração. não ficou apenas um denominador simplesmente representado por uma potência. Esse denominador foi representado de forma fracionária. Transformamos a nossa base em um número fracionário e aí então nós vamos trabalhar agora com esse número fracionário de forma inversa. foi o que nós acabamos de fazer no exercício anterior. Então vejamos. Continuamos a repetir um x mais isso que é o nosso numerador e vamos continuar com o nosso denominador. x mais sobre 1 elevado a 1 porque é o nosso expoente agora positivo de forma inversa. 1 elevado a 1 sobre x mais y. Nós oferecemos a inversão da nossa forma fracionária. Ok? Até aí? Então vamos lá continuar. Na divisão de frações repete-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Uma regra fracionária que você estudou. Então vamos ver o que nós vamos fazer. Agora que nós já sabemos quem é o nosso denominador nosso denominador é 1 elevado a 1 sobre x mais y. Tudo isso é o nosso denominador. Então uma fração é uma divisão. Então agora vamos continuar o nosso cálculo. Na divisão repete-se a primeira. Quem é a primeira? x mais y. Pois x mais y é o numerador. Está faltando o denominador. E por que nós temos que fazer uma divisão de frações? Porque a partir do momento que nós desenvolvemos a nossa potência foi descoberto uma fração inteira no denominador. Então o nosso denominador é uma fração inteira. Então nós vamos transformar o nosso numerador também em uma fração inteira. A nossa fração inteira ela é representada pela barra fracionária e o número 1. Pronto. A regra continua a mesma. Então repete-se a primeira a primeira fração que foi composta do nosso numerador e multiplica-se pelo inverso da segunda. Tá? Multiplica-se porque há uma divisão de frações. ao invés de 1 sobre x mais y nós teremos novamente x mais y sobre 1. Professora voltamos à estaca do inicial. Exatamente. Mas para isso não ser feito de forma técnica você deve fazer de forma prática e cautelosa até chegarmos nessa situação. Tá? x mais y sobre 1. Ok. então façamos as multiplicações. 1 vezes 1 1 x vezes x x elevado ao quadrado não é 2x x vezes x é x elevado ao quadrado y vezes y é igual a y elevado ao quadrado. Tá? Não confunda multiplicação ou adição. se nós tivéssemos x mais x aí sim nós teríamos 2x aqui nós temos x vezes x y vezes y ok? Determinamos aqui então chegamos ao nosso resultado tá? da nossa potência de expoente inteiro. e esse resultado ele pode ser simplificado. Apenas qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. 10 dividido por 1 10 12 dividido por 1 12 então x mais 2 mais y elevado ao quadrado dividido por 1 é igual a x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Fica exatamente o mesmo resultado. Simplificando mais nós podemos fazer x mais y elevado aos 2 ao quadrado. Tá? Certo gente? Então eu espero que vocês tenham entendido esse exercício da página 39. Ok? Vamos a mais um dos exercícios que também estão na página 39 e que visivelmente você pode imaginar não tem condição de nós calcularmos quando nós temos números e letras valores que nós não conhecemos. então vamos fazer esse cálculo representado aqui através das nossas regras matemáticas. Então vamos lá. Nós temos aqui na forma fracionária um numerador elevado ao expoente negativo e um denominador também elevado a um expoente negativo. Temos ainda mais os dois numerador e denominador ainda estão elevados a um expoente negativo. Então mais uma vez acompanhe comigo no seu livro. Nós temos um numerador x menos elevado a menos um denominador x elevado a menos y elevado a menos um numerador denominador e os dois são elevados a menos um. Professora, complicou tudo. Vamos fazer por partes? Então vamos lá. Vamos trabalhar com o cálculo resolvendo com x elevado a menos um. Você já sabe que toda e qualquer base que seja elevada a um expoente negativo, essa base deve ser representada de forma fracionária. Então se nós temos um x elevado a um expoente negativo, essa base vai ser transformada em uma fração com a representação x sobre 1. E trabalhando como regra da nossa potenciação aqui, nós teremos que transformar esse número fracionário pelo seno inverso. Então ao invés de x sobre 1 nós teremos 1 sobre x. 1 sobre x é o resultado de x elevado ao expoente negativo. Se você no seu caderno fizer essa transformação, você vai chegar com certeza a esse resultado. Então já fizemos a transformação de forma positiva a partir da representação da nossa base pelo inverso, fracionário. A mesma coisa nós vamos fazer com o nosso denominador. A nossa base y vai ser transformada em um número fracionário, ficando y sobre 2. Só que nós vamos trabalhar com o inverso dessa forma fracionária. Ao invés de y sobre 1, nós teremos 1 sobre y, ok? Mais uma vez, y transformado em uma base, em uma forma fracionária, nós teremos y sobre 1. Da forma inversa, 1 sobre y. Feito isso, nós automaticamente transformamos esses números de expoentes negativos em frações de expoentes positivos. Professora, estou vendo novamente o menos 1. Esse menos 1 é o que está do lado de fora do nosso parênteses, ok? Ele continua querendo atrapalhar a nossa vida. Nós já resolvemos o nosso numerador, o nosso denominador e ainda surgiu um expoente fora para se modificar, para atrapalhar na nossa vida, mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Mais uma vez, a regra permanece. Toda e qualquer base que seja elevada a um expoente negativo, ela deve ser transformada em uma base fracionária e só depois ser transformada em um expoente positivo. Então, vamos lá. O que é que nos diz a regra? Nós temos que trabalhar com o inverso fracionário. Nesse aqui, nós não precisamos acrescentar o número 1, porque nós já temos o numerador 1 sobre x e o denominador 1 sobre y. Então, nós não precisamos transformar ninguém em uma fração, já é uma fração. E para transformar de forma positiva, eu vou trabalhar o inverso. Então, o que nós vamos fazer? Quem é denominador passou a ser numerador. quem é numerador passou a ser denominador. Dessa forma, nós chegamos a uma divisão fracionada. Então, mais uma vez, 1 sobre x numerador passou a ser 1 sobre x denominador. 1 sobre y no denominador passou a ser 1 sobre y numerador. fracionário. Chegamos a uma forma fracionária onde temos uma divisão de duas frações. E a regra continua. Repete-se a primeira e ao invés de dividir, multiplica-se pelo inverso da segunda. x sobre 1 sobre x x sobre 1. E agora façamos a multiplicação. 1 vezes x x y vezes 1 y e chegamos ao resultado do nosso cálculo. O cálculo que tem letras e valores numeros. Eu espero que vocês tenham entendido. Reveja a aula quantas vezes for preciso para essa explicação e aí agora você já está preparado para resolver os outros exercícios que se seguem. então bons estudos continue estudando direitinho de forma organizada sem acumular continue também em casa cuidando da sua saúde e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de estar atento a todas as informações que você pode que se seguem. Obrigado.